Fala aí galera, hoje eu vou estar aqui tentando reaproveitar esse galãozinho aqui ó, que tá falando da validade. Minha esposa tá com um monte de mudinha, que a gente comprou várias mudas de... o que que a gente comprou, amor? Mudas de temperos. É, vários temperos. Angelicão roxo, hortelã, aí a minha... ah, tá até no cantinho aqui. Eu fiz um suporte aqui, só que não tem mais espaço, aí ela tem temperinho, tem uns breguetes ali. Aí eu tive a ideia de fazer aqui dentro, galera. Vou mostrar agora. A minha intenção é fazer uns cortes aqui, tô dando um espátulo cinco, e plantar ela aqui dentro. Aí ela vai sair com os buraquinhos aqui, né, assim esperamos. E eu vou deixar pendurada em algum lugar, eu não sei. Eu vou usar só a serrinha, porque eu tinha a ferramenta aberta, só que onde eu moro aqui é família, né, a gente empresta, empresta, empresta. E aqui já quebrou tudo, não tem mais nada. Então eu vou usar só a serrinha. Se eu tivesse uma furadeira, eu já conseguiria cortar mais fácil, né, mas vamos no braço. Calabresa, sai calabresa. O primeiro corte já foi, né, o outro tá cortado pra cá agora, vai ser a parte mais difícil. É mais baratinha, né, deve ser bem ser vergonha essa água aqui. Depois que a gente faz o primeiro furo, fica mais fácil, mas como eu não consegui vazar, a gente sofre um pouquinho. Ah, acho que vai ser bom esse tamanho. Olha, eu vou fazer esse tamanzinho aqui mesmo. Tá vendo? Um quadradinho já fiz assim, fiz assim, agora vou fazer até aqui. Vamos ver, vai ficar isso aqui. É, mão. Ah, puxando fica mais fácil. Vou deixar um espaço mais ou menos, vou até usar esse daqui pra fazer o molde pra fazer os outros. Vou deixar um espacinho e vou fazer outro corte. Vamos que vamos. Então, um suporte, né, que é pequenininho só pra serrinha, né, mas também eu não tenho, que ajudaria. Ficar na mão assim, machuca um pouquinho a mão, mas dá pra fazer. Ah, agora ficou mais fácil. Tá mais fino, ó. Eu puxo um pouco pra cima e enfio de lado assim pra cortar. Ok, tá mais difícil a cabeça cortar assim. Vai ser um pouco mais fácil. Deixa eu ver meu molde aqui. A gente tem a voltinha logo, cortando assim, sem tirar, né, fica mais fácil. O segundo saiu mais fácil do que o primeiro. Ficou muito igualzinho, né, ficou muito igualzinho, não. Esse aqui até ficou mais bonitinho, que ficou meio arredondado em cima. Esse aqui ficou meio padradão. Vamos lá. Vai o comecinho aqui da parte da voltinha aqui, ó. Ficar agarrando. Aí depois que passa essa parte aqui fica mais fácil. Essa vez já ficou muito fácil, não. Tá agarrando ainda. Ah, tá melhorando. Ficou informe? Não. Mas tá saindo. Ah, esses daqui ficaram mais bonitinhos, que ficaram meio arredondados. Mais bonitinho que esse padradão aqui, né. Depois eu acho que eu vou dar uma arredondada. Tá gostando, mozão? Então, se é pra falar, a gente fala, né? Tá. Ó, mas aqui é o bruto, lembrando? Aqui é o bruto. O bonito vai ser quando as plantinhas saem daqui de dentro do buraco. Parece uma faixinha de pão, de pão. É, aqui foi igualzinho um pão mesmo. Por que que tudo não foi redondo assim? É porque eu tô fazendo na mão, mozão. Aqui assim, ó. No braço, ó. Ó o tamanho do braço já. Só desse lado. Esse lado aqui tá murchinho. Do lado de cá tá grandão, porque, nossa, aqui o braço tá... Eu vou fazer uma gaiola de passarinho. Não pode não. Ah, pode servir pra botar... A gente quer fazer também... Pra botar a comida do passarinho. Porque tem muitos passarinhos, tem várias espécies aqui. E a gente não quer... A gente não gosta de ver passarinho na gaiola. A gente gosta de ver passarinho comendo as frutinhas e sementes livres aqui no quintal. É, agora eu gostei da ideia do passarinho. No caso, eu acho que eu vou fazer... Eu tenho outro desse que tá fora da validade também. Aí eu vou fazer do passarinho. Só que do passarinho eu vou fazer... Até aqui, ó. E eu vou fazer... Eu vou tentar fazer parecido com esse, mas um pouco mais baixo pra dar a comida aqui. E dá pra gente pendurar no marro muito tempo. E eu vou pendurar... É, depois eu vou fazer um desse também. A ideia é ótima, viu, gente? É, minha esposa é sinistra. Então deixa eu terminar essa daqui. Só sofrer. Vamos lá. Tá que tá ao contrário. Ela tem as garrinhas, ó. Se você deixar a garrinha pra quando você empurra, você vai sofrer pra empurrar. Então tem que deixar ao contrário. Assim. Quando você vai, a garrinha tá entrando. Aí quando você faz assim, a garrinha corta. Aí, lembrando também, né? É melhor você usar o suporte pra você não segurar assim, ó. No caso, eu tô segurando firme aqui, mas se eu der um mole... Ela agarrar aqui ou puxar e ela correr aqui da minha mão, aí vai fazer um estragozinho na mão. Quando você levanta também, ó. Dá uma ajuda, não fica travando tanto. Ih, o tigrão aí. É o tigrão aqui que passou o tigrão. É o tigrão aqui que passou o tigrão. É o tigrão aqui que passou o tigrão. É a palavrinha isolada. É a cachorrada, aquele cara. Eita, lasqueira. Dá um oi pra lá. Tiga lá. Dá um oi pra ali. Dá um oi. Não, não. Filho da mãe. Vai pra cá. É o famoso da minha cidade. Eu já aumentei o muro aqui duas vezes. Mas o bichinho era desse tamanho, né, amor? Viu na internet. Ah, amor. O moço pegou um cachorro ali na rua, da praia. Aí quando ele chegou em casa, passou, sei lá, um mês, sei lá quantos dias, nasceu sete cachorrinhos. Aí o moço não tinha pra quem dar. Aí foi, a gente pegou o cachorrinho, era pequenininho, né? Aí o cachorro agora tá quase com dois metros de altura. Vai, vai pra lá, seu vagabundo. Agora lascou, gente. Eu não vou conseguir terminar aqui. Pera aí. Tiga, vem aqui. Vai. Isso, vai lá. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ele é uma lambida, é meio litro de barba. Ele é melhor passear pelas ruas da cidade. Fala, mas pode dar mole. A gente abre o portãozinho aqui, ó. Quando eu abro o portão aqui, ele sai voado, sai carregando quem tiver na frente. Eu já botei, todo mundo aqui na cidade já conhece ele, porque a gente mora aqui em Armação dos Búzios. É uma cidade pequena. É praticamente uma ilha, né? Só tem duas entradas. Então todo mundo já conhece ele aqui na cidade. Opa, aí ó. Só falta mais umzinho, hein? Parece até a Galo. Vamos fazer a última agora. A última vai ser mais difícil pra ver se fica nem muito pra lá nem muito pra cá, né? Eu só não queria fazer a última, não. É. Só colar na parede. Oi? Se você quiser rachar, eu vou mudar. Não, eu tô pensando em prender por cima. Entendeu? Vou amarrar alguma corda, alguma coisa. Vou ver algo bonitinho, né? Pra não ficar aquele troço feio. Uma corda rústica. Isso, pra ficar bonito. Aqui aos pouquinhos a gente tá ajeitando aqui. A casa que é a gente mesmo que tá fazendo tudo. Minha esposa que pinta a casa. Eu que faço as obras. Parte de jardinagem também. Só que meu quintal tá cheio de mato. Que ele vai limpar hoje. Vocês podem ver aqui, ó. Que aqui era limpinho, né? Só que choveu, o mato cresceu. E eu não limpei ainda. Vamos lá. Ontem eu vi a postagem, lembrei da minha esposa. A postagem no Facebook que a mulher botou assim. Eu tô casado há um ano. Não. Eu tô casado há um mês. Mas meu marido não acha nada em casa. E a esposa vive reclamando. Ela pede pra eu procurar alguma coisa, né? Eu procuro, procuro, procuro. Não acha. Aí vai ver a trocação na nossa frente. Pois é. Mas é mentira. Na verdade, não. Na verdade, não. Ela que exagera. O nosso fica sempre escondido. Ela que fala que tá na minha casa. Eu tenho que me levantar e buscar. E entregar na mão dele. Tá, fica tudo escondido. Ela esconde pra... Fala que eu não tô conseguindo achar. Não, todos os homens são iguais. Mentira. São ponto endereço e a cidade, né? Não, eu não. Absurdo esse, absurdo. O último, hein? O último, hein? Ih, esse vai ficar meio estreito, hein? Acho que eu... 20 mil mais ou menos. Ficou meio grosso daqui demais. Fazer uma abertura maior logo. Hã? Fazer uma abertura maior. É, não. Vamos ver. Ó, minha filha. Pera aí. Vem, filho. Vem. 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 Ficou assim. Eita. Passou um monstrengo de novo aqui. Vamos ver. Eu vou melhorar esse buraco aqui. Vou arredondar ele aqui em cima. Então, gostei. Já que tá tudo arredondado por cima... Eu vou arredondar esse também. Tá bonito. Ficou muito bom não, né? É? É. Deixa eu ver pra melhorar um pouquinho. Ó, que grão de novo aí. Ó, que grão, pera aí. Eita, lasqueira. Vem, filho. Vem. Vem. Pera aí. Pera aí, pera aí. Vem todo mundo. Pai. Não conseguiu ficar muito igualzinho, galera. Mas o negócio era esse mesmo, tá vendo? Agora eu vou encher aqui de areia. E vou começar a botar as plantinhas aqui. Eu vou procurar areia aqui. Se eu tenho uma composteira ali, vou tirar a areia ali de água. Vou fazer só uns furos aqui embaixo. Estava esquecendo do furo pra água sair, né? Senão a água vai ficar arrolando aqui. Então, vou fazer só uns buraquinhos pequenos, porque também a gente vai encharcar de água. Mas eu vou fazer uns buraquinhos só pra garantir. Tô usando uma chave da curadeira aqui. Acho que a curadeira queimou, eu tô usando na mão mesmo. Pronto. Dá pra ver? Já fiz seis buraquinhos na parte alta, né? Vamos lá. Eu já enchi de areia aqui, galera. Aí eu botei uma camada de pedra, de brita. Botei uma camada de brita mesmo, pra não ficar paçocada aqui embaixo a água não escoar. E botei também folha de bananeira seca, que é bom que também já vai ficando adubada com o tempo. Beleza? Agora eu vou pegar aqui. Tudo isso aqui, ó. Tudo de mercado, galerinha. Foi tudo três e pouco. Dois e pouco. Foi dois e pouquinho. Dois e pouquinho. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem preço aqui. Deixa eu ver se tem o preço. Cadê o preço? Ah, que que é isso? Ah, não. Mas tava lá. Mas foi dois e pouco. Foi dois e 89, se não me engano. Agora tem minha filha que é brava pra caramba, né? E os cachorros, né? Agora a filmagem vai ficar boa. Olha a brava aqui, ó. Vem cá. Vem aqui, brava. Sai da frente do vídeo. Vem cá. Vem cá. Vem cá do lado do papai. Vem cá do lado. Senta aqui. Não, aí não. Senta aqui, ó. Senta aqui. Senta aqui, senta. Eita, nossa. Papai tá plantando a plantinha. Tira, não te tirando. Tem que ter um palo. Tem que ter um pouquinho. Pera aí. Não, pera aí. Vou botar aqui. Vai ajudar, papai? Então, vamos lá. Vou botar um suporte ali. O negócio é movimentado, galera. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco. Ah, bom que ficou certinho. Tem cinco plantas e cinco buracos aqui. Então, bateu certo. Foi tudo friamente calculado. Só que não. Então, o meu nome eu mais esqueci. Manjelicão roxo. Manjelicão roxo. Nunca tinha visto manjelicão roxo. Vamos lá. Deixa eu fazer um furinho aqui. A terra tá fofinha, né? Vou fazer cada pampo na direção de um furo. Pera aí, vai. Eita, nossa. Senta aqui. Imagina. Toma folhinha, folhinha. Toma folhinha de manjelicão. Ah, não. Essa aqui é manjelicão de folha gigante. Segura aqui. Não. Não. Não quer? Pera aí. Deixa o papai plantar esse daqui primeiro? Você vê? Deixa o papai plantar esse daqui primeiro? Não, Valentina. Ah, caramba, pô. Eita. Nossa, tá movimentada hoje, galera. Aqui, ó. Já tirei. Eu vou plantando aqui. Não vai dar pra mostrar pra vocês agora. Mas, quando tiver tudo plantadinho, eu vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Né, Valentina? Se a Valentina não deixar. Ai, vem pé aí, tá? O rapaz tá com a mão cheia de areia. Mamãe, vai embora. Deixa nós aqui. Ah, voltou. O que você fez, amor? Deu ali? Não. Vem. Eu vou botar a hortelã. Hortelã. Hortelã bonito. Té azão de hortelã. Té azão de hortelã. Té azão de hortelã. Té azão de hortelã. Fazer vários suquinhos de hortelã com... Abacaxi. 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 Boa! Temos abacaxi. Ah, é. Já tem abacaxi. Já mais folhinhas. Só que é a Alphazema Aqui? É Ah, essa folhinha aqui, né? Sim, a Alphazema, além de ser o perfume Ela é usada para cosméticos e para culinária também, para quem não sabe Valentina, o papai já cavou já Minha filha está cavando É que não está aparecendo, mas ela está aqui cavando tudo Eu estou plantando e ela está tirando Aqui ela não viu o telefone ainda Tem a formiga na perna dela Tem a formiguinha na perna dela Ah, agora ela achou Agora ela achou o telefone Já achou para todo mundo, dá Fala oi para todo mundo Não, mas não Dá oi, dá oi Fala assim, oi É, agora ela achou o telefone Dá uma colher para ela brincar aí, ó Toma, colher Papai vai precisar da colher para a gente acabar É o desafio Ah, é, acho que é assim, galera Olha lá ela É, amor A Alphazema, que chuta aqui aí, Alphazema, não é? Ah, não, é lavanda Lavanda? É, lavanda Isso, gente, lavanda, né? A gente associa a fazer... Isso, gente, lavanda É, lavanda, lavanda... É, lavanda é boa para que se for? Então, lavanda também é usada na culinária Ela também tem, é... A lavanda você pode usar também em maço Para fazer um pão Você pode saborizar no pão Igual a sálvia Ah Ela tem um cheirinho, um sabor bem suave Vamos lá, agora tem a... Ah, deixa eu ver Essa daqui é a salsinha Só que a salsinha é crespa Eu já tinha aqui salsinha normal Aí eu vi essa aqui lá e comprei também É, essa salsinha é mais usada nessas culinárias De uma sujeitada, né? É mais para enfeitar e tal É, você vê que a folhinha dela É mais arredondada Não sei se dá para ver É parecida, mas é diferente Oi, isso aqui é... Não, isso aqui não pode, não Minha filha, ela gosta de ficar cheirando essas folhinhas Essas folhinhas que tem cheiro, né? Que tem peso Olha, cheirinho do vasinho E por último agora é o... Cadê? Aqui está escrito manjericão, galera Mas ele é diferente A folha dele, aqui ainda está pequena Mas essa folha aqui, ela fica enorme Porque tem aquele manjericão Que a folha é curtinha Esse manjericão aqui A folha dela ainda cresce bem mais que isso Ih, que vento A folha ainda cresce bem mais A folha dela são curvadas, está vendo? E ela fica, tipo assim Ela está desse tamanhozinho Ela fica bem grandona É, mas também A cachorra está ali Meio traga junto do lado da minha filha E ela fica toda toda Aí a cachorra vai dar uma lambida na cara dela Volta Ai, entendi tudo Essa aqui está agarrada Caralho, tem muita mudinha aqui Deve ter mais Mais 20 mudas Comprei no Extra Eu comprei 2,80 Eu acho que foi 2,89 que eu comprei Ah, eu vi lá também Lá no... Lá no... Lá no... Lá no Econômico Lá no Econômico também tem Só que essa aqui eu comprei no Extra Não, essa aqui é manjericão Ai, ficou assim galerinha Agora eu vou ver um lugarzinho para pendurar A iluminação aqui não está muito boa não Mas dá para ver, está vendo? E elas vão crescendo Eu vou deixando elas crescer para fora Agora eu vou ver onde eu vou pendurar E aí assim ficou a nossa invenção aqui galera Pendurei na árvore Está vendo? E aqui tem sombra E bate sol de manhã cedinho Aí quando a gente quiser fazer Nossos temperinhos E tudo mais Só pegar aqui Está bonito É, valeu galerinha Até a próxima invenção Fiquei muito tempo E sem postar aqui no canal Como vocês veem aqui É tudo bem movimentado Não é difícil eu conseguir um tempinho para gravar Então se vou tentar sempre Estar trazendo algumas coisas Porque aqui a gente faz tudo Então a gente tem bastante coisas Que a gente faz em casa mesmo E sem gastar nada Então é bem legal Então é isso galerinha Valeu, obrigadão aí Quem puder se inscreve no canal aí Deixa aquele like E vamos que vamos galerinha Valeu e até o próximo vídeo Tchau